Eles ficarão em quartos mistos com o objetivo de fortalecer aspectos de comportamento, como respeito ao próximo e o trabalho em equipe, nos momentos fora de campo. Oi, filho. Oi, pai. Oi, amor. Cuidado com o que vai falar, o que os caras estão gravando aqui. Não tem problema não. Como é que você está? Estou bem, senhor. Está bem? Estou com saudade? Ah, você não deu notícia, não é, cara? Ah, não deu tempo? Não dá, mas é regra, não é? É, mas está certo.